Música O João Paraíba, nosso amigo, que veio prestigiar o filó nosso aqui na Jato dos Pires. Parabéns pelo seu trabalho, João. Então agora vai entrar a imagem, como se fosse o filó de uns 80 anos atrás na Casa dos Pires Atos. Parabéns pelo seu trabalho, João. Música O sol se foi, o sino que bate, ao som da Ave Maria. Música 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 Música